A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não é fácil de fazer isso, mas não é fácil. Depois, a gente tem uma máquina. 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 A gente vai dar uma coisa aqui. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Não tem muita coisa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Olha, eu vou ver no teu cantina. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que você diz? Não, eu vou dar uma boa Eu vou dar uma boa Uma boa boa Uma boa boa Não são uma boa No, a profe é pra cá Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto